Gugu Liberato tirou uma foto Mas será que é verdade isso? O Gugu tirou uma foto, né? E postou... Gente, o pessoal pergunta se eu tenho Instagram Eu não tenho Também não mexo com o Face Só mexo com o meu Twitter, mais nada Não mexo, não adianta Não sei mexer No Instagram é difícil mexer com aquilo lá E ele postou uma foto lá, todo tatuado Deixa eu ver Não, ele não tem tatuagem Não tem, eu conheço, não tem Não tem Os fãs do apresentador tomaram um susto na foto, né? Ele tá concentrando uma bicicleta E aparece com o braço esquerdo todo tatuado Bem Os desenhos são em preto e vermelho Mas tudo não passou de uma brincadeira, meu povo Ele só atendeu ao pedido do filho Do João Augusto Que disse que queria o pai Que tivesse uma tatuagem, né? Nem que fosse mentirinha Entendeu ou não? Entendi Bacana, bacana Belo gesto Gostou da tatuagem? Eu não tô vendo nada como é que eu gostei Fala que gostou pra puxar saco Gostei, gostei, Gugu Bela tatuagem, meu povo Aí, pronto